E esse foi então o líder do governo, o deputado Arlindo Kinnaglia. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o vice-líder do PT, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul e com o vice-líder do PSDB, deputado Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Deputado Bongás, existe algum ponto de consenso por onde essa discussão pode pelo menos começar? Bom, primeiro eu gostaria de registrar que é importante que a gente faça o debate da reforma política. A população está cansada, e essa nossa interpretação, principalmente do Partido dos Trabalhadores, de a gente ter 30 partidos praticamente registrados no Brasil, não sabermos exatamente se tem 30 projetos de desenvolvimento do país, com certeza não existem, de nós termos trocas de partidos, nós termos uma infidelidade partidária, que é o deputado votar sem aquilo que ele prometeu e falou com o cidadão quando ele fez a sua campanha. E mais do que isso, nós temos o patrocínio da campanha por, fundamentalmente, como disse o nosso querido relator, são 200 grandes empresas que patrocinam os candidatos. Esse regime do empreiteiro, de um cara que tem interesse em obras públicas, financiar a eleição, no nosso entender está totalmente incorreto, não colabora com a democracia. Então nós queremos fazer esse debate. Se nós temos todo o consenso sobre todos os pontos, isso com certeza não tem. Não tem nem entre a base do governo e não tem nem entre os partidos da oposição. Às vezes tem partidos que têm na sua mesma base argumentos fortes a favor de um tema e contra o outro. O certo é que nós estamos trabalhando uma ideia de sobre os grandes pontos, que é o reforço partidário, a votação programática do cidadão, que não vai votar num indivíduo, vai votar num programa. E, fundamentalmente, o tema do financiamento público de campanha. Ou seja, nós temos um recurso disponibilizado de forma transparente e democrática para o conjunto dos partidos, impedindo que alguém dotado de muita finança, de muito poder, ele acaba bancando e depois querendo se cobrar ou tendo troco nas futuras gestões com superfatoramentos, obras tri ou quintuplicadas do ponto de vista dos orçamentos. Então, acho que esse é um ponto importante. A sociedade está acordando para esse tema. Nós queremos fazer esse debate. A Câmara, no nosso entender, precisa apreciar. Tem outros pontos ainda em pauta, mas, fundamentalmente, esse. Que é o financiamento público de campanha e a votação que começa, conforme o relator. O ideal, no nosso entender, seria uma votação ilícita completa. Mas o relator foi habilidoso, conversou com todas as bancadas, reuniu opiniões diferentes e faz uma lista flexível, que mantém um voto numa configuração de uma lista partidária, tirada democraticamente no partido e, ao mesmo tempo, o voto no cidadão diretamente. Então, esse é o grande debate que nós estamos por fazer. Eu gostaria de começar hoje esse debate no plenário. Deputado Domingos Sávio, alguns deputados de oposição, o deputado Caiado, falou em algumas entrevistas que o financiamento público de campanha é incompatível com a lista flexível, que foi, como o deputado Bongás disse, criado pelo relator. Qual a opinião do senhor sobre isso? É incompatível mesmo? Olha, inicialmente, é preciso deixar claro que nós percebemos que tem algumas coisas que, se não é consenso, salta os olhos. E eu diria até que o país, felizmente, o país começa a despertar para elas como algo que não dá para aceitar mais. Portanto, nisso eu já concordo com o nosso colega do PT, meu amigo, deputado Bongás. Está ruim demais. A reforma política precisa ser debatida, não pode ser infinitamente adiada, só porque ela é difícil de ser feita. E eu entendo que deve-se enfrentar os pontos específicos. É a questão do financiamento público. Por que ela é discutida? E eu aceito discutir. É discutida porque fica evidente que, num país em que grandes empreiteiras financiam campanha, e financiam publicamente, coloca lá na declaração do candidato, e depois vai dizer que não tem nenhuma relação de interesse? Claro que tem. Claro que tem, porque são milhões. Se fosse uma pequena doação pela simpatia do candidato, mas são milhões e milhões de reais que são dados a determinados candidatos de presidente da República vereador. Agora, passar isso para financiamento público, sem mudar outras coisas, nisso o Caiado tem razão também. Eu vou dar um exemplo pequenino, que o Bongás vai refletir sobre ele. Nós temos hoje figuras que se candidatam só para se beneficiar de não trabalhar durante o período eleitoral. É um negócio vergonhoso. Eu já vi várias chapas de vereador e até de deputados, de pessoas que são servidor público, recebe o dinheiro do povo, tira uma licença e continua recebendo o dinheiro do povo, e finge que é candidato, costuma não ter nenhum voto de si mesmo. Às vezes vai fazer campanha para outro candidato, burlando a lei de uma maneira fragrante. Se você colocar financiamento público sem ter lista fechada, se você colocar financiamento público sem ter voto distrital, você corre o risco de ter centenas de candidatos fabricados para pegar dinheiro público, para usar dinheiro público de maneira inadequada. É mais uma brecha para você ter o risco de desviar dinheiro público. Agora, por exemplo, com relação a financiamento privado, eu acho que já passou de hora de acabar com o financiamento da pessoa jurídica. Por que não mantermos a possibilidade do financiamento de quem é simpático a uma candidatura, mas de pessoa física? Porque aí a relação tem o mínimo de possibilidade de ser ideológica, porque ela deveria ser toda ideológica. Agora, a empresa não tem relação ideológica, tem relação de interesse. Então deveria ser proibido a doação de pessoa jurídica. E nós intensificarmos a fiscalização. Agora, pontos em comuns. Nós achamos que tem que acabar com essa coisa de coligação proporcional. Isso estimula o surgimento de siglas pequenas, que depois são siglas de um dono, que vende horário na televisão, que faz negociatas, que cobra comissão do candidato. São coisas vergonhosas que nós sabemos que existem e que tem que ser enfrentada pontualmente. Acabando com a coligação proporcional, por exemplo, já começa a fortalecer o partido. Criar eleição de quatro em quatro anos para todos os cargos. Para haver, inclusive, um planejamento mais sincronizado entre prefeito, governador, presidente, trabalharem juntos. De dois em dois anos fica tudo desencontrado e perde o cidadão. Deputado Bungais, uma perguntinha para o senhor. Para encerrar esse debate, foi falado também que é um tema que divide partidos grandes e partidos pequenos. O senhor não acha que deve ser esse o comportamento da votação do Plenário? Eu acredito que os partidos ainda têm as suas reuniões, as suas bancadas. Nós estamos trabalhando para, como partido, acompanharmos a votação do nosso querido relator, que o Henrique Fontana tem se dedicado para construir algo que seja realmente possível de realizar neste momento. Então, nós acreditamos poder entregar isso para a população. É sempre respeitando, como o próprio Henrique Fontana diz, e nós defendemos do PT, a vontade do eleitor. Qual é a vontade do eleitor? Ele elege alguém por um partido, por uma legenda, por um programa. Então, ele precisa seguir neste mandato, neste período. Bom, mas pode alguém querer trocar de partido? Pode. Então, ele sai do seu partido, porque o povo elegeu o partido. Esta é a fidelidade que nós queremos para sempre respeitar a opinião do eleitor e reforçar o partido. Nesse sentido, tem um acordo, realmente, com o deputado Domingos Sávio, também quero dizer de público, que os grandes debates e qualificados debates que temos feito aqui na casa, somos de partidos diferentes, mas esse é um tema importante, o fim das coligações proporcionais. Às vezes, o partido indica uma pessoa, dentro de uma outra legenda, pega outra legenda de aluguel, faz barganhas políticas, e o que ele deixa de fazer se faz só um candidato numa legenda? Não reforça o partido. Nós não estamos tirando a possibilidade dele concorrer. Só nós estamos com isso dizendo o seguinte, organiza dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte candidatos. O que é bom para a democracia é bom para firmar lideranças, construir renovações, e as pessoas vão se candidatar, vão fazer legenda, vão apresentar seu programa. Isto é bom para a democracia. Então, é neste sentido que nós estamos convictos que precisamos ter o financiamento público de campanha, uma votação, um melhor reforço partidário, acabar com essas possibilidades de barganhas indesejadas para a democracia e podermos, de fato, votar no plenário, que é o esforço que nós faremos. Deputado Mongás, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, deputado Domingos Sávio.